Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Dormir de conchinha é pra mim tão erótico como aquela noite que começa na banheira. Você não sente calor, Leandro? Nem o ar-condicionado. Eu sinto um calor. Pega no termômetro. Pá! Minha mulher adora cruzar uma perna, dá dois minutos, minha perna tá suando. É. Eu sou uma conchinha terrível. Primeiro que é dificílimo de encaixar. Não, mas a concha tem sempre a parte externa e aparece sempre bivalve. Ela é bivalve, ela sempre tem duas cascas. Agora, existe a bursite de lua de mel, quer dizer que você tentou dormir de conchinha, a verdade, seu braço amanhece em estado de putrefação. Adormecido. Existe. Agora, assim, esse carinho, ele pode ser maior ou menor de acordo com o seu gosto. Ele pode ser de acordo com o seu gosto. A grande questão é que enfrentar a relação, qualquer que seja, inclusive de amizade, mas as relações amorosas, é um desafio de maturidade. Mas o desafio de maturidade não quer dizer que se você não está preparado para o casamento, você não é maduro. Quer dizer, você tem que se conhecer para saber se esse é o modelo que você quer. Você quer um casamento monogâmico fechado? Eu disse, eu tenho dois amigos assim. Você quer um casamento em que os dois tenham muito compromisso, mas seja aberto para a experiência de terceiros? É um risco. É um risco levar sede para a fábrica de água mineral. É um risco levar sede para a vida. É um risco isso. Mas pode ser interessante, não é? Eu acabei de saber da história de um amigo meu que descobri agora há pouco, por uma inconfidência, que o grande prazer dele era agenciar a mulher para que na frente dele fizesse algo. É também um caminho. É também um caminho. Isso para mim é a mais bizarra das... Não, não é a mais bizarra. Calma, que não é a mais bizarra. Para mim... Eu acho a mais bizarra é o casal transando só entre eles durante 30 anos. Todo dia. Isso eu acho assim. Isso é mais absurdo. Não, cara, eu te falo, quando eu estou... Nas minhas incursões na pornografia, nas minhas madrugadas, quando eu... Estava sozinho. Estava sozinho. Quando estou sozinho também, porque a mulher viaja bastante, eu não consigo assistir o vídeo do cara que coloca a mulher para atrasar... Eu assisto qualquer coisa. Esse eu não consigo. Qualquer coisa também não. Um analista teria uma reação bovina. É, não, não, não. Esse aí, carnal... Chegamos ao lugar. Esse aí é aquele que eu falo, nossa senhora. Imagina eu trazendo a minha mulher para ser comida. Não dá, carnal. Então vamos explorar psicanaliticamente, não o seu caso. Tá bom. Porque... Porque já está bem resolvido. Já está bem resolvido, claro. E essa altura, você tem que cuidar qual o problema que você vai eliminar. Porque pode ser o problema que sustenta o edifício. Você tem que ter cuidado naquele jogo de vareta. Você tem que ter cuidado ao puxar a vareta. Não, mas isso é o meu narcisismo. Você puxa e o resto... Exatamente. Já que tem problemas que são a liga do sistema. Pode ser. Pode ser. Em primeiro lugar, o que é tara? Eu achei que eu conhecia que era uma pessoa versada. Eu entrei numa sex shop em Amsterdã há uns 20 anos. Eu fiquei... Ainda havia fitas. Tá. E eu fiquei espantado. Eu não imaginei que alguém tivesse tara por mulher grávida amputada com aparelho. Olha, eu já tive problema com essa questão de tesão por mulher grávida. Com as minhas piadas, cara. Não. Que me deram. Eu não imaginei que tiveram, assim... Que houvesse essas libidos. Mas, claro, o desejo é livre. O desejo é livre. A cultura que tenta domesticar o desejo. Tinha mesmo? Tinha realmente uma grávida amputada? Tinha vídeo disso. Eu não vi o vídeo. Não sei qual era. Havia mulheres com enguias. Havia pessoas muito variadas em posições muito variadas. A maior parte inatingíveis para o meu grau de alongamento. Ok. A maior parte... O mora susto não era tara. Era o movimento. É, o movimento. Mas, em todo caso, é isso. Você sai de um lugar desse achando... Nossa, eu acho que eu sou normal. É. Exatamente. Ah, não. Porque aquele tapinha de leve é o máximo. Mas, voltando. Todos os homens sabem que algumas mulheres menos bonitas têm, na nossa tradição cultural e histórica, não sempre, um empenho muito grande na questão da sedução. Ok. Como os homens menos bonitos procuram ser muito simpáticos. Exemplo histórico, Jean Paul Sartre, feio como uma cólica de camelo. Jean Paul Sartre dizia a seu amigo Alberto Camus que ele tinha que falar muito bem. Porque Camus era muito bonito e Sartre era o bichinho da goiaba feio. Tinha que se virar com o que tinha. Então, com aquele óculos grosso, com uma estatura muito pequena, ele era muito falante e seduzia. Seduzia uma mulher linda e brilhante, como Simone de Beauvoir. Isso é um mérito, né? Enquanto que o Camus piscava e metade do bar já estava em posição de ataque. Então, mas por que que você não enfatiza o casamento e o namoro com mulheres medianas? Porque você precisa também mostrá-la a amigos e a família. Ora, nem sempre a mulher perfeita e linda, como todas que nos escutam aqui, é a mais empenhada na relação sexual. Nem sempre o homem perfeito, ele está tão imbuído do seu narciso que ele não é o empenhado. Ele vai e fica ali. Estou aqui. Esse sou eu. Já estou te dando tudo isso. Já estou dando tudo isso. Então, não preciso. Enquanto que uma pessoa mediana ou até menos que mediana, vai para o lustre e compra roupas especiais e se esforça. Mas por que que todos insistimos, independente de qualquer orientação sexual, insistimos na beleza? Porque ela tem uma questão de sedução, para mim, mas você também tem uma questão social. É uma questão social. Você lembra de uma piada antiga de um homem que cai com um avião e só ele e a então atriz Brooke Shields sobrevive. Ok. E eles passam um ano não tendo opção, ela fica com aquele homem comum e pergunta depois de um ano, você foi tão bom para mim? Você precisa me pedir qualquer coisa. Eu tenho uma tara que eu nunca lhe pedi. Se veste de homem. E aí dá a volta na ilha e todo mundo conhece a piada. Ao final ele encontra o cara. Cara, nem te falo quem eu estou comendo. Por quê? Não é de fato uma conquista se eu não puder apresentá-la. É. Não puder apresentá-la. Enlouquecedor. O cara fica na ilha com a Brooke Shields e ninguém sabe. Quer saber. Logo, você está reconhecendo que uma das grandes taras é mostrar que os meus amigos desejam quem está comigo. Logo, você está reconhecendo, como eu reconheço, que essa é uma grande fantasia. Que os homens queiram aquilo que tecnicamente só eu tenho. Perfeito. Então, por que você quer, não sei, eu não quero, mas por que as pessoas querem uma Ferrari? Não são só pelos atributos mecânicos da Ferrari. É porque os outros verão. A maior parte dos homens heterossexuais são homoafetivos. Eles querem a mulher para o sexo, mas a conversa legal é com o amigo. É. E dizem com frequência que a mulher é chata. E nesse preconceito está contida essa ambiguidade. A mulher é o meu desejo erótico, mas o meu afeto está com os homens. Assim como a figura do estereótipo, claro, do cabeleireiro gay, ele é homossexual e heteroafetivo. Porque ele adora conversar com as mulheres. Sim. No estereótipo do cabeleireiro. Sim, sim. Então, você está reconhecendo que todos sabemos. Eu gosto que os outros desejem quem está comigo. É só você estar na beira. Está faltando. O empurrãozinho. O empurrãozinho de você ver. E aí você entende a tara de quem faz. Não é a minha, mas a tara de quem faz. Ou seja, chegar à festa com aquela pessoa que vai parar a festa. E você está comigo.